E aí pessoal, tudo jóia? Estamos aqui na propriedade nossa, no Brejo Grande do Sul Estamos numa área aqui, que a gente pretende implantar a cultura da cafeicultura Vamos implantar aqui, se Deus quiser, a produção de café Tá eu e o Abel Nós estamos tirando umas análises de solo aqui Ele tá me dando essa moral, o Abel é extensionista do Incapé E já o primeiro ponto, se você for fazer alguma coisa Procura uma assistência, um órgão que tenha a competência para te assessorar O Abel tá aqui, a segunda vez que a gente vem aqui A primeira ele veio com esse área, agora a gente tá vindo tirar a amostra de solo E a gente tirou, já tirou um ponto aqui, vamos tirar mais alguns Aqui, e eu queria que o Abel falasse para a gente a diferença desse terreno E o que isso pode impactar já para a cultura nesse período posterior, depois de implantar A gente faz uma coleta aqui de uma amostra simples A gente já identifica que a gente tem uma diferença considerável aqui em relação A profundidade de 0 a 20 centímetros E de 20 a 40 Muito provavelmente Por uma característica da sequência do solo, né Então a gente Provavelmente tem aqui Um solo com um gradiente de textura Nessa área Mas também a gente vê Provavelmente aqui uma condição de maior retenção aqui de carbono, né Nessa área E nós temos uma camada aqui que Provavelmente a gente tem Uma condição textural bem diferente dessa A coloração tudo é diferente A conservação de umidade A gente estava vendo aqui, comparando Olha só Completamente Entendendo que a gente está num momento Num período do ano que é bem seco, né É, a região em si aqui é seca, vocês podem ver Aqui é bem Não é um local muito favorecido por chuvas Entendeu? Mas que mesmo assim Mostra uma diferença muito grande É, e aí um detalhe aqui que é importante Na implantação Que a gente vem falando Que é a etapa da amostragem de solo Que muitas vezes as pessoas Elas negligenciam essa etapa Na implantação de uma lavoura E que é através da análise de solo Que a gente tem Um diagnóstico mais preciso Em relação à condição A condição química do solo Principalmente Alguma limitação em relação à acidez PH E através dessa análise A gente consegue fazer as correções, né Tanto da parte de fertilidade Quanto da parte de acidez E aqui como é uma cultura perene Que a gente pretende estabelecer aqui É importante a gente entender Se existe uma limitação química Em profundidade Por isso que a gente está Com o objetivo aqui de tirar Uma análise de 20 a 40 também Análise de 20 a 40 A gente vai determinar Se existe a necessidade De a gente fazer Uma correção em profundidade Com o uso do gesso agrícola Na camada de 0 a 20 A gente vai determinar Essas questões relacionadas Aos macros, micronutrientes do solo Principalmente pensando Em elementos que têm baixa mobilidade Como o fósforo A gente precisa fazer Fazer a A adubação Levando em conta Esse critério Então o fósforo Ele precisa ser Ser estabelecido Nessa cova, né Ou nesse suco de plantio Num volume adequado Para garantir aí A demanda Da planta Por um tempo De formação Mas é isso E a área Que é bem pequena Próximo de um hectare Quantas amostras A gente vai fazer aqui Abel Coletar A gente vai mostrar Para o pessoal também Depois como faz a mistura Como faz todo o resto A gente está até com um desafio Aqui pela época do ano A gente veio aqui Para começar a fazer Esse trabalho Como o solo está muito seco A gente está tendo um desafio Para coletar esse solo Nas duas profundidades A gente está com um trado holandês Hoje aqui Esse trado Você encontra Até nas lojas aí Na internet Quem tiver interesse Em fazer um diagnóstico De sua área É uma ferramenta Muito boa Essa caçamba Que a gente tem A profundidade De 20 centímetros E assim A gente está tendo Uma dificuldade Porque o solo Está muito seco E aí a gente resolveu Fazer a primeira A primeira camada De 0 a 20 Com o inchadão Que também Se a gente for ver Aqui a gente tem A mesma profundidade Parecida E a gente vê Que tem umidade Na camada De 20 a 40 Para a gente conseguir Retirar A amostra De solo Aqui Sem Sem ela deformar Porque a gente Não pode Usar uma ferramenta Dessa aqui Num solo Muito seco E não conseguir Retirar a amostra A gente vai estar Causando um erro Então A princípio A gente buscou Adotar dessa forma A gente vai tirar A primeira camada De 20 a 40 De 20 a 40 De 0 a 20 Com o inchadão Depois de feito O buraco A gente vai Retirar Uma amostra Contrado E em relação Ao número De amostras A gente tem Pesquisa Demonstrando que Quanto maior O volume de solo Retirado Por amostra Simps Para formar Uma amostra Composta No balde Depois A gente pode Reduzir Esse número De amostras A gente aqui Pelo tamanho Da aero A gente vai Tirar 10 pontos A gente consegue Ter uma amostragem Bem representativa Tanto com Enxadão Quanto com Trado Mas se for Utilizar Uma outra Ferramenta Que é muito Adotada Que é a sonda Por ela ter Um volume Muito pequeno É interessante Que seja Feita uma Amostragem Maior O interessante É que você Trabalhar Num 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 Repetições De 20 A 30 Pontos Coletados Para formar Uma amostra Composta Aí pessoal A área É essa faixa Central Aqui Tem até Um Dois animais Aqui Uma vaca Com vizinha Estamos tirando Mais uma amostra Simples Aqui De 0 a 20 Um negócio Interessante Que o Abel Estava analisando A gente bateu Com o enxadão O local Que tinha um pouco Mais de capinha Olha a diferença Da Da umidade Aqui Não só pela presença De raiz Mas a umidade Em si Dessa camada Superficial Já está muito melhor Só pelo fato Tem uma cobertura De ter uma cobertura De solo Né Abel Sim Isso é importantíssimo Eu acho que Existe uma diferença Bem considerável Quando você Mantém uma vegetação Na área E até isso Reflete É a questão Da degradação Das pastagens Sim O processo De super pastejo Ele interfere Diretamente Na qualidade Do solo Também Não só em processo Erosivo Mas A própria manutenção De umidade Do solo Sim Então Aqui A gente vai pegar Daqui para baixo Porque a gente Já entende Subse entende Que a parte de cima Ela já mostra Um resultado melhor Olha aí A mostra Do torrão A gente está conseguindo tirar Um torrão Bem formado Vou colocar aqui Dentro do balde Olha só Ele tem que vir Consistente Assim Tem que aderir Dentro da Dentro da caçada Do trago Então olha a diferença Pode ver que Essa aqui foi a parte De baixo Lá embaixo Bem seco E aqui em cima O terreno já é um pouco Mais alto E olha a diferença De umidade De estrutura Na mesma camada Fala aí Abel O que a gente Constatou aqui Não É importante A gente observar Que a gente A gente já faz Uma leitura Do perfil do solo Na área A gente está tendo Dificuldade Na coleta E a gente Observa também A tendência De haver Uma camada Que Com dificuldade Em penetração Do sistema De rolar Uma camada Possivelmente Compactada Ou adensada E é claro Que a gente Precisa ter instrumento Para avaliar isso Mas aqui A gente observa Que nessa camada Aqui Talvez de 0 a 10 0 a 15 É onde está Mais concentrado O sistema Radicular Das raízes Até aqui A uns 15 centímetros E daqui para baixo A gente não vê raiz É difícil A gente ver raiz E até No momento Da coleta A gente observa Que Aqui a gente ainda Tem Tem alguns resquícios De raiz Quando a gente Coleta Nessa profundidade E aqui A gente não Tem raiz Nenhuma A gente Observa isso Apesar de ter Umidade Nessa área Aqui Não chega raiz Aqui Então algum problema Está acontecendo Que ela não está Chegando lá embaixo É importante Também destacar Aqui Para quem está Acompanhando Quem vai acompanhar É que a gente Está adotando Aqui o mesmo procedimento Que a gente fez Na primeira Na primeira amostra A gente está coletando Com o enxadão Aqui Porque é um volume Maior E com o trado Aqui A gente pode ver Que das amostras Que a gente já tirou Um volume menor Isso mais Uma questão Metodológica Mesmo Para a gente Não errar Aí ó Fizemos aí Terminamos A retirada A análise Fala para mim A diferença É você gritando De quantidade de terra Aqui assim É só para Para a gente pegar De forma didática Mostrar É Que a gente tem Tem condição De tirar Com Um enxadão Com o trado Com uma sonda Mas Do ponto de vista Prático A gente vê Isso aqui ó A diferença Que a gente tem No volume Amostrado Os Os dois Aqui a gente Tirou Dez pontos Mas aí tem Um volume Muito maior E é muito mais Prático A gente trabalhar Com uma ferramenta Como essa E também Trabalhar com uma ferramenta Dessa Até no período Mais adequado Para a gente Fazer a coleta E entendendo E entendendo que Com um número Com um número Com um número De amostragem maior De amostragem maior Mas agora a gente Vai Depois de ter coletado Nós vamos Secar essa amostra Deixar essa amostra Secar A sombra Pelo menos 24 horas Distorruar E tirar aqui De 400 a 500 gramas E enviar Para o laboratório O laboratório Que tem credenciado Para análise química De solo E depois De um posse Desse resultado A gente vai Emitir os laudos A recomendação De De adubação E correção De solo Para essa área Certo? Bem reduzido Mostrando aqui Misturando A amostra De 20 a 40 A de 0 a 20 Já foi misturada Misturar Porque são 10 pontos Né Abel? É O ideal É que a gente Consiga Reduzir o erro A amostragem Né? É Misturando bem Essas amostras Simples Né? Formando uma amostra Composta Para Representar O mais Próximo da realidade A fertilidade Dessa área Tem essa aqui A outra Já está embalada Aqui ó De 0 a 20 Já está embalada Vamos terminar A identificação E aqui é mandado Para análise Daquele monte de terra A gente faz um pacotinho Desse tamanhinho Aqui Maravilha E também vai ciccía Está embalagem Até a próxima Obrigado.